ordinária da 19ª legislatura. Suspendo nossos trabalhos para entendimentos por cerca de 10 minutos. Pode ser, não é? 10 minutos? 10 horas. Se não, a gente prorroga. Acho que 10 minutos é um tempo bom, não é? Data. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Retire de pauta o projeto de lei nº 1244-2021 e segundo turno por falta de pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje às 17 horas, com a finalidade de apreciar os projetos de lei nº 1244-2021 e 3.300-2021, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Tchau, tchau.